Fala minha rapaziada, a gente foi conhecer o NBA Parque aqui em Gramado, um ambiente cheio de interação, um monte de atividade, muita coisa muito legal, museu etc, uma super loja e a gente vai mostrar tudo pra vocês a partir de agora. O espaço é bem novo aqui em Gramado, foi aberto recentemente, tem muito espaço instagramável, uma excelente área pra você fazer suas fotos, seus vídeos, inclusive no próximo vestiário tem camisas oficiais aí, material de jogo, uma galera bem legal, mandou umas camisetas aí, a gente vai poder ver aos pouquinhos também. E tem também uma parte de um show interativo aí com os mascotes, alguns dos mascotes da NBA e eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês acompanharem. Vale muito a pena, os ingressos você encontra lá no site e é realmente uma experiência fantástica, você pode acompanhar, entender um pouco mais sobre a NBA. Olá, olá! 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 Música 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 O espaço é bem interativo, tem até essa parte aqui, a gente achou bem curioso, que tem o tamanho dos pés e de mãos, né? De alguns jogadores, a gente pode colocar a mão pra fazer essa comparação, esse comparativo, e chama a atenção aí o pé do Shaquille O'Neal, né? 56 do Brasil, engole meu pezinho 40 aí, que engraçado, é muito bom, essa parte é muito legal, tem as mãos e os pés de muitos jogadores aí, alguns marcantes aí pra Liga, como o Lebron, o Kobe, tem o Curry também, uma turma bem legal. Música Música Aqui o espaço que eu falei com as camisetas e alguns vídeos, né? Alguns lances do Jordan, tem o Magic Johnson, chama a atenção ali também o Larry Bird, e aí já entra pro Lebron, o Curry, um seleto grupo aí de grandes personalidades da NBA. Música Música Aqui uma parte já não tão específica, né? Mas chama a atenção aí camisetas como a do Manu Ginobili, né? O argentino que fez história no San Antonio Spurs. E nesse espaço também, um pouquinho mais pra frente, vai ter a camiseta do Raulzinho e também a do Varejão, né? Dois dos brasileiros que brilharam aí na NBA nos últimos anos. Música 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 E aqui tá ele, né? O mais desejado, o grande troféu da NBA. Aliás, já comenta aqui embaixo quem que você acha que vai levar o título da NBA esse ano, né? Dessa temporada. E aí começa a parte legal, ó, os desafios aí, tem esse aí bem legal, deixou na primeira, na primeira tentativa eu deixou, depois já ficou ruim. Aí fiz um desafio aí com o Fiti, cinco bolas, tomei um pau, fiz um desafio com a Jennifer também, aí de cinco, seis bolas, aí nesse eu consegui ganhar, mas o espaço é realmente bem legal, foi. Diversas atrações, a gente vai mostrando aí há pouquinhos. Todos a gente fez uns takes pra mostrar pra você, é muito divertido. Música 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 Um espaço muito legal também de realidade virtual, a gente coloca dentro da quadra, num pré-jogo, num aquecimento entre... Música 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 Esse aqui ele já é muito tradicional, né, em shoppings, partes, e nesse eu confesso que eu deixo, esse eu me saí muito bem, no final desse grande day, que aí vocês vão ver, que eu arrasei nessa, eu avacalhei, tá, com o alemão, realmente eu passei o trator meio, no final vocês vão ver aí, faz até uma dancinha pra comemorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.